Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer esse vídeo porque é o primeiro vídeo do canal e esse jogo aqui eu acho que ninguém sabe quem é esse jogo, porque eu acho que ninguém sabe e eu abaixei ele e ele é super legal. Você vai começar com um bonequinho sem graça, você vai ganhar 2 mil dinheirinho vou ensinar como é que joga primeiro, depois eu vou, tá gente? Depois eu mostro, tá? Ó, gente, ó, você começa assim, você começa com uma roupinha simples, normal, tá ó, eu vou, você vai aqui ó gente deixa eu mostrar pra vocês, ó, aqui você vai clicar em roupas, deixa eu apagar aqui, você tem que, tem que, gente ele vai dando dinheiro até os 7 dias, aí vai recomeçar os 7 dias de novo, até os 7 dias, vai começando, começando você vai ganhando dinheiro e você, se você quiser ganhar, você já assiste o vídeo, tá? Tá, mas aqui é rosto, aqui é beleza, aqui é fundo e aqui é roupas, tá? Você vai começar com pouco dinheiro e eu já comecei com muito, gente, já comecei a trabalhar muito e você pode trabalhar nesse jogo pra ganhar dinheiro também, manizinho pode estar ganhando muito dinheiro. Ó, gente, não tem essa roupa aqui, ó, essa roupa aqui, ó que é a de primeira que você já tem, é essa roupa aqui, você vem com ela, gente você vem com ela de primeira tá, gente? Tá vendo? Eu já tenho roupa, muita roupa, porque eu comprei, mas você tem que comprar com 2 mil gente, não compra os conjuntos que não vai dar pra você, vai dar pra você comprar mas você pode gastar seu dinheirinho, então eu não gastaria aqui são o quarto de camisa, todas são 400, ali no fundo tem 430 e 500, tem, ó, 3 de 500 e uma de 430, 440 e 600, até tem de 600 e de 550, tá, gente? Isso aqui é só o mais caro que ninguém vai comprar e todas são de 400 reais, tá? Aí você pode ganhar roupa abrindo presentes, que vai ser a escala, mas depois eu mostro isso, é um detalhe, isso aqui é moletons, eu já tenho esse, de frio vivo já, esse, já tenho esse e esse aqui, ó, gente, que é super bonitinho. Eu tô vestindo um aqui bem básico e tenho esse, gente, esqueci de mostrar esse, ó, tenho esse e tenho esse aqui, que não é bem um casaco, porque eu tô fazendo desafio aqui com minha irmã, que ela tem o celular também, aí a gente vai dizer quem faz melhor roupas nesse jogo, é, o nome eu vou colocar aí na tela, eu vou colocar o nome aí na tela do jogo ou eu posso só mostrar daqui a pouco, tá, gente? Deixa eu colocar aqui a minha bruxa de volta, que eu tava, eu vou colocar esse crô, normal, tá tudo certo. Aí você procura só porque você quer usar, gente, tá, aí aqui tem tênis, você pode comprar, eu tenho um All Star, eu tenho essa sandalinha aqui, esse tênis, eu começo com esse tênis de arco-íris, né? Aí você pode comprar, aí eu tenho esse tênis da Louis Vuitton, eu tenho várias coisas, mas é lá embaixo que eu tenho, ó, eu tenho essa bota, eu tenho essa, eu tenho muita bota, eu gosto muito de bota, que eu saio muito com essas botas, eu tenho essa aqui, que eu fiz um lookzinho, e tenho essa bota aqui, que eu comprei um conjuntinho que vem com essa bota, e tenho essa, gente, eu tenho mais bota, e eu tenho, tipo, um salto alto, dois, né, aqui, esse aqui é tipo uma sandalinha, ó, eu tenho esse aqui, e só isso, que eu tenho, e essa sandalinha, e essa pantufinha, que é do meu pijama, essa pantufa é do meu pijama, essa sandália, gente, tem muita coisa, eu não vou mostrar tudo aqui, eu tô salto, eu não sei quanto de coisa eu tenho aqui, mas depende, né, gente, eu tava com aquele All Star porque eu gostei muito dele, o All Star foi, gente, basicamente, alguns são 400, e alguns passa da faixa de 400 contos, aqui no jogo, tá, coloquei o tênis que eu queria, que eu gosto muito dele, deixa eu ver se eu coloquei, acho que eu coloquei, acho que eu coloquei, ó, gente, não coloquei, velho, eu coloquei, né, gente, dá um ódio quando não vai, tá, coloquei o meu jogo, tem óculos, tem colar, você pode fazer o seg-zack, tá, mas se você tiver 2 mil, vai assistindo, mas não gasta 2 mil, é uma toa, não, mas eu comecei gastando, tá, gente, mas não gaste tudo de uma vez, não, tá, porque aí você pode ir juntando, juntando e ganhando uma dinheirinha, esse jogo é viciado, e eu já tô viciada nesse jogo, né, eu vou colocar esse aqui, combinar com a minha roupa, gente, você pode colocar a pinça, você pode colocar o que você quiser, eu só vim fazer o vídeo, mostrando esse jogo mesmo, que é super legal, se vocês quiserem, eu falo se vocês pedem a roupa que vocês quiserem aí, nos comentários, você fala a cor, o jeitinho que você quer, você quer um ajustar, essas coisas, fala a brusa que você quer, comenta a cor, e eu faço, a da cor assim, tá, gente, esse foi o meu primeiro vídeo aqui do canal, Camila Gamer, e espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo, super ligado, gente, que eu gostei muito, coloquei no meu botão sem querer, mas é sobre isso, é, gente, então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e um beijão, até quando vim, né, gente, por favor, comentem, deixa o like, se inscreva no meu canal, que vai tá irado, e eu vou ensinar vocês a ganhar Robux de graça no Roblox, assim, gente, eu aprendi um método super fácil, minha conta tá cheia de Robux, e eu amei, gente, essa qualidade, não, qualidade não, né, Camila, qualidade não, esse jeito de conseguir Robux é muito fácil, gente, muito fácil, vontade de derrubar o celular, de tanta felicidade em conseguir um Robux de graça, gente, se vocês querem que eu ensine, eu só ensino se tiver, ó, se bater a meta de, quantos likes, quantos likes, 10 likes, eu, eu venho fazer o vídeo, me vestindo e fazendo desafio com a minha irmã, quem ganhasse em vocês, ia escolher o meu tio também, então, gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e um beijaço, gente, pra quem gostou, tá, e até quando vocês deixarem os 10 likes, tchau, tchau, se vocês não deixarem, eu gravo o vídeo da mesma jeito, um beijão.